Eu vou ripar meu coração E sem ninguém Amanhã mesmo vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza Não importa a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou ripar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-la quem der mais Eu vou ripar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz É o anjinho dos teclados E o contato para shows É 011-3901-0741 Eu vou ripar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-la alguém Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza Não importa a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou ripar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-la quem der mais Eu vou ripar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Eu vou ripar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-la quem der mais Eu vou ripar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Por amor, carinho e paz E o pé Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Seu rostinho lindo na janela do seu apartamento Você que tem toda mordomia, luxo, riqueza e alegria Nem se lembra desse jovem sofredor Que sofre, implora o seu amor E pede pelo menos por favor E você não reconhece esse amor Juro, Bianca, que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim Juro, Bianca, que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim Juro, Bianca, que não vou te esquecer Sentado na praça da igreja Vendo seu rostinho lindo Na janela do seu apartamento Você que tem toda mordomia, luxo, riqueza e alegria Nem se lembra desse jovem sofredor Que sofre, implora o seu amor E pede pelo menos por favor E você não reconhece esse amor Juro, Bianca, que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim Juro, Bianca, que não vou te esquecer Juro, Bianca, que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa E dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenha um trauma nessa vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Camas separadas Camas separadas Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa E dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenha um trauma nessa vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Camas separadas Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Camas separadas Camas separadas No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer Do meu lado está vazio Você errei Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luvas Um lencinho que você esqueceu E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer Do meu lado está vazio Você errei Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luvas Um lencinho que você esquecer E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu O seu nome junto ao meu E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu E num cantinho bem bordado E num cantinho bem bordado Transcrição e Legendas Pedro Negri Não paro de rolar na cama, já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado, pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos, vivo tão calado Sai mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo Sai mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é disso que eu preciso Quase que bati o carro, passando no farol vermelho Tô abusando do cigarro, só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar de novo, preciso te encontrar de novo, vou voltar pro meu corpo, perdi o juízo Vai mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é disso que eu preciso Vai mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, vou voltar pro meu corpo, perdi o juízo Vai mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é disso que eu preciso Quase que bati o carro, passando no farol vermelho Olhando no retrovisor, só vi você no espelho Tô abusando do cigarro, só fico por aí sofrendo Tô abusando do cigarro, só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar de pressa, eu estou morrendo Vai mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, vou voltar pro meu corpo, perdi o juízo Vai mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é disso que eu preciso Vai mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo, eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo Vai mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo Não sei onde ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito, eu me sinto um idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito, o pé de arrego, o pé de volta Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Não sei onde ando com a cabeça O que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito, eu me sinto um idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito, o pé de arrego, o pé de volta Muda de vida Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida 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 Ela é difícil de amar, minha razão pra chorar, meu sofrimento Ela é favo de mel, meu pedacinho de céu, meu pensamento Paixão que nunca vivi, amor que nunca esqueci, e não morreu Ela chegou como um vento no final da noite, marcou minha vida, me pegou de açude Deixou no meu corpo as marcas do amor Ela foi meu sonho lindo, foi especial, foi minha fantasia de um caso real Foi a minha vida que o vento levou E hoje quem chora sou eu, quem a deseja sou eu, quem passa as noites acordado sem sono sou eu Ave ferida sou eu, barco perdido sou eu, o homem que te deu a vida sou eu, sou eu E aí Se inscreva no canal Ela é difícil de amar Minha razão pra chorar Meu sofrimento Ela é favo de mel Meu pedacinho de céu Meu pensamento Paixão que nunca vivi Amor que nunca esqueci E não morreu Ela chegou como um vento No final da noite Marcou minha vida Me pegou de açude Deixou no meu corpo As marcas do amor Ela foi meu sonho lindo Foi especial Foi minha fantasia De um caso real Foi a minha vida Que o vento levou E hoje quem chora sou eu Quem a deseja sou eu Quem passa as noites acordado Sem sono sou eu A ave ferida sou eu A ave ferida sou eu Barco perdido sou eu O homem que te deu a vida Sou eu, sou eu E hoje quem chora sou eu Quem a deseja sou eu Quem passa as noites acordado Sem sono sou eu A ave ferida sou eu A ave ferida sou eu Barco perdido sou eu O homem que te deu a vida Sou eu, sou eu Alô gatinhas do meu Brasil Eu não consigo esquecer de vocês Bom de lua rocha Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga porque me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Manda recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Ser quem eu, sou eu, sou eu Se você quis só me dar o castigo Já chega, meu amor Pode voltar Escrever cartas eu já escrevi Escrever cartas eu já escrevi A solidão vai acabar com você Se quem eu, sou eu, sou eu, sou eu Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga porque me deixou tão sozinho Minininha, meu amor Menininha, meu amor Esta, o Cristiano Neves manda Pra o estado do Mato Grosso do Sul Falou Mato Grosso do Sul O abraço do Mato Grosso do Sul O abraço do Cristiano Neves Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero Uma chance sua Nesta noite de lua Ter você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me almoçar Do seu coração Nesta hora Nesta hora Nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo Com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me almoçar Do seu coração Nesta hora Nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo Com as mãos É isso aí Se você quiser Levar Cristiano Neves Em qualquer lugar do Brasil Disque 11 3361 8099 Com Nelivan Silva E Antônio Produções Já pedi pra você Não brincar Não fazer comigo Desse jeito Você nem ligou Brincou e sombou Feriu meu peito Eu não volto atrás Pra mim tanto faz O que pode acontecer Pode até me implorar De joelho chorar Que eu não volto pra você Eu não volto pra você Eu não volto pra você Prefiro ficar sozinho Você foi um tropeço Você foi um tropeço Foi um desacerto Uma pedra no meu caminho Eu não volto pra você Eu não volto pra você Essa é a minha decisão É uma ida sem volta Já fechei a porta Do meu coração Dênis Braga O apaixonado Já pedi pra você Não brincar Não fazer comigo Desse jeito Você nem ligou Você nem ligou Brincou e sombou Feriu meu peito Eu não volto atrás Pra mim tanto faz O que pode acontecer Pode até me implorar De joelho chorar Que eu não volto pra você Pode até implorar De joelho chorar Que eu não volto pra você Eu não volto pra você Prefiro ficar sozinho Você foi um tropeço Foi um desacerto Uma pedra no meu caminho Eu não volto pra você Essa é a minha decisão É uma ida sem volta Já fechei a porta Do meu coração É uma ida sem volta Já fechei a porta Do meu coração Gilardo Cedês O Moral de Marco Você pode revirar no mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração do de ponta cabeça Não entende como Me perder Sinto a sensação que tá vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Teu desejo Eu acredito Que em teu sonho Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Teu desejo Eu acredito Toda briga de amor Não é assim Vandeilson Cedês Sinto a sensação que tá vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Teu desejo Sou eu Acredito Que em teu sonho Não chama por mim Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Teu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Assim Bem E pra mais um sucesso Pra galera curtir Dica aí os seus teclados Vamos nessa? Tem gente que se preocupa com a barriga e com a careca E acha que é isso que pega as mirigé Tem gente que se preocupa com a barriga e com a careca E acha que é isso que pega as mirigé Vai de perigueto é dinheiro Eu jogo meu anzal com uma notinha de cem Vai de perigueto é dinheiro Eu jogo meu anzal com uma notinha de cem Sei que você tá malhado mas não tem dinheiro Eu tô careca, barrigo, cheio de mulher E é por isso que eu digo que mulher gosta de ter Tem dinheiro pra comprar o que quiser Sei que você tá malhado mas não tem dinheiro Eu tô careca, barrigo, cheio de gatinha E é por isso que gatinha Tem dinheiro pra comprar o que quiser E tem gente que se preocupa com a barriga e com a careca E acha que é isso que pega as mirigé Tem gente que se preocupa com a barriga e com a careca E acha que é isso que pega as mirigé Vai de perigueto é dinheiro Eu jogo meu anzal com uma notinha de cem Vai de perigueto é dinheiro Eu jogo meu anzal com uma notinha de cem Sei que você tá malhado mas não tem dinheiro Eu tô careca, barrigo, cheio de mulher E é por isso que eu digo que mulher gosta de ter Tem dinheiro pra comprar o que quiser Sei que você tá malhado mas não tem dinheiro Eu tô careca, barrigo, cheio de mulher E é por isso que eu digo que mulher gosta de ter Tem dinheiro pra comprar o que quiser É, tem gente que se preocupa com a barriga e com a careca O meu coração balançou Quando você me olhou Acelerou meu peito Os seus olhos de tanto amor Você me dominou E me pegou de jeito Essa paixão é tão violenta Me pega e arrebenta E não me deixa ir Você no meu coração manda Tá bom pra caramba Não quero sair Eu nesse amor Tô grudado, feito cola Pega a gente Deita e rola E dia ou de noite não amanhecer No seu corpo Tem o cheiro de hortelã Sua boca de maçã Você ganhou o mundo pra me enlouquecer Eu nesse amor Tô grudado, feito cola Pega a gente Deita e rola E dia ou de noite não amanhecer No seu corpo Tem o cheiro de hortelã Sua boca de maçã Você ganhou o mundo pra me enlouquecer O meu coração balançou Quando você me olhou Acelerou o meu peito Os seus olhos de tanto amor Você me dominou E me pegou de jeito Essa paixão é tão violenta Me pega e arrebenta E não me deixa ir Você O meu coração manda Tá bom pra caramba Não quero sair Eu nesse amor Tô grudado, feito cola Pega a gente Deita e rola E dia ou de noite não amanhecer No seu corpo Tem o cheiro de hortelã Sua boca de maçã Você ganhou o mundo pra me enlouquecer Eu nesse amor Tô grudado, feito cola Pega a gente Deita e rola E dia ou de noite não amanhecer No seu corpo Tem o cheiro de hortelã Sua boca de maçã Você ganhou o mundo pra me enlouquecer Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Eu Eu Briguei Estava fora de mim Tanto que te expulsei Mas como vou deixar você Se eu te amo Amo, amo, amo Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, mandei meu amor embora Amor 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 Meu amor Eu amo você Eu Briguei Estava fora de mim Tanto que te expulsei Mas como vou deixar você Se eu te amo Amor 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 Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, mandei meu amor embora Amor 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 Meu amor Eu amo você Amor 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 Meu amor, eu amo você.